Garçom Sirva bem a minha mesa Não deixe faltar o que beber Você receberá a recompensa Eu pagarei tudo certinho a você Entre os amigos que aqui estão presentes Na mesa cinco lá estão sete princesas Eu extravaso esta dor que me consome Eu vou usar o direito de um homem Fico esta noite com sete mulheres na mesa Traga um balde cheio de cerveja Traga gel e troque os copos por favor O uísque você pode encher a mesa Não se preocupe, não importa o valor Guarda este cheque assinado em banco Fique com a senha e o meu cartão Dinheiro eu tenho pra gastar O meu limite neste banco é um milhão Quero beber, quero viver e ser feliz Vou esquecer a amargura e a solidão Estou desprezando o dinheiro e a riqueza De alegria quero encher meu coração Traga um balde cheio de cerveja Traga gel e troque os copos por favor Com o uísque você pode encher a mesa Não se preocupe, não importa o valor Guarda este cheque assinado em banco Fique com a senha e o meu cartão Dinheiro eu tenho pra gastar O meu limite neste banco é um milhão Quero beber, quero viver e ser feliz Vou esquecer a amargura e a solidão Estou desprezando o dinheiro e a riqueza De alegria quero encher meu coração O meu limite neste banco é um milhão 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 O meu limite neste banco é um milhão